A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. É coronavírus? Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do moção. A medida toda eu quero o réu estrago. Começando a fuleiragem. A partir de agora não saia nem pulseia uma cocada pra você se alegrar. Fica se abrindo, fica mordendo a sua orelha. Só humilha pipoca, mamãe. Programa hoje tá roxeda. Você não pode perder. Já já tem participação. Ainda hoje lotado de pegadinha. Tem moção notícia. Eu respondo. Broca sua. Reclame. Mande pra cá seu áudio. É... Procudo moção. Moção responde. Moção notícia. Alô do zap. Mande o seu aqui no 85DDD. 9984-6969. E moção, quem quer ficar famoso tem que fazer o quê? É, só filmar. Escutando o programa. Agora pode ser no caminhão, no carro, no trem, no ônibus. Pode ser aí no trabalho. Escutando no fone de ouvido, no celular, no rádio. Filme. Você escutando o programa. Filma aí o rádio. Escutando no carro. Onde você estiver. E mande aí me marcando no arroba moção ao vivo. Tu vai postar no teu perfil. Ah, mais de um milhão de seguidores. Manda no Instagram. Seu filme. Manda escutando em qualquer canto em casa. Arroba moção ao vivo. Mande pra mim. Vai ficar famoso. Olha, menino. O programa de hoje é pra você que tá fazendo vôlei. Só pra aprender a sacar o FGTS. Zap Zap do Moção. Chama, chama. Alô do Zap Zap Zap. Mande o seu onde você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vinte e quatro horas funciona. Mande o seu. Vai. Chama, chama. Ei moção. Aqui é o Diógenes de Santo Antônio da Barra Goiás. Beleza? Não perca o seu programa por nada, moção. Só o ouro esse programa seu, hein? Só o ouro? Boa noite, moção. Fala aqui de Rio Branco, no Acre. Quero dizer que eu sou sua fã número um. Meu esposo também. Nascimento. Aí o Capitão Nascimento. Ai, pra você. Anda pra cair o cabelo. Choro, sua príncipe. Um abraço a todos no ar. Querido, obrigado pela audiência. Pode mandar. Seja de noite, de tarde, de manhã. Ela que é a mulher mais rápida que açougueiro amolando faca. Aqui é o Antônio Amigo, moção, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Manda um abraço, pessoal, todinho aqui do Mato Grosso do Sul e do meu Ceará, do meu Nordeste todinho. Um abraço. Valeu. Um abraço, um abraço a todos no Mato Grosso do Sul. Alô, Campo Grande, toda a região. Obrigado pela audiência. O homem aí tá mais apagado que sobrancelha de renda em dia de chuva. Moção, aqui é a Adriele, da Desembargador Moreira. Manda um abraço aí pra minha avó, a Dona Neuza. Beijo, cheiro, meu princeso. De logo, bora, Dona Neuza. Ela que é o bônus de R$10,00 no pré-pago de Angélica. É fenômeno, péssima potência. Ô, Lugão, aqui é o Heldo de Porto Velho, Rondônia. Manda um abraço aí pros pessoal do Transpérola, o boleiro Beré. E também para o Corno Anderson. Valeu. Abraço, minha potência. Onde será que tem? Exe, Maria. Toma como é o remédio a serrote, Anjo. Abraço aí o homem dele que é a agulha que botou o pince no umbigo de Ludmilla. Boa tarde, moção. Sou o Daniel Moral Campina Grande, paraíba. Dó, congó, moção. Chama, chama potência. Ele quer mais aguardado que pagamento em feriado prolongado. Moção, querido. Aqui é a Adriana, do Rio de Janeiro. Olha só, moção. Tô aqui em casa, fazendo janta, na cozinha, com o vestido todo molhado, de tanto lavar vasilha. E meu filho, meu marido, tá lá no quarto, com a caixa de som da maior altura, só ouvindo as suas pegadinhas. O que é que eu faço, moção? O que é que eu faço? Continua assim, deixa essa louça aí, vem ouvir nós, bota eles pra lavar a louça. Ora, o cheiro, sua príncipe, a fenômena, ela que é o composto de bicarbonato com vinagre que curou a micose do pé esquerdo de Ana Paula Padrão. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção Notícias. Notícia! Conteúdo de relevância para o seu dia. Arrocha! Ai, Caio Castro mostra área de lazer e diz que gosta de receber os amigos em casa. Eu também. Quem quiser ir lá em casa, tomar um uísque, é só ir e levar o uísque. Quem quiser levar a carne também é melhor, não sabe? É verdade. Mais uma, Catrã, aí, ó. Pesquisa revela o que famosos queriam ser quando eram crianças. Eu queria ser goleiro da Argentina, acredita? Mas, Moção, você é brasileiro. Por isso mesmo, Catrã, é pra deixar o Brasil ganhar. Trocou-me do Moção. Ei, Zê, tem reclamação pra fazer? Ei, mande a sua pra cá. Grave agora, minha príncipa. Sua potência agora aqui no 85DDD. 9984-6969. Arrocha no 69, vai, chama! Toda vez que eu chego no meu trampo, ainda mais quando eu tô com pressa de entrar no computador, fazer as minhas tarefas no computador, ele dá pau. Ou ele tá preparando a área de trabalho e demora séculos e séculos. Ele tá pior que lesma. O que que eu faço? Taco ele pela janela e faço minha chefe me dar o outro? Fia, esse teu computador é mais lento que enterro de rico. Pense bem devagarinho. Mas se você diz que ele é igual a uma lesma, não invente de jogar o computador pela janela não. Se lembre, lesma é um bicho que não voa. Pense. Todo dia a mulher querendo mandar em mim, eu falo, você não manda. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. É que faço do jeito que eu quero, porque é o que manda em mim mesmo. Aí no final do dia eu vou lá e faço do jeito que ela mandou, porque eu não sou besta, né? Ai, eita pra cair o cabelo. Potência, você não é besta não. Tu é muito sabido. É como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem é marido. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Eu vou ligar pra Alice. Eu vou dizer que ela, assim, pediu um emprego de guia turístico de beco escuro. Ela é cabeça de pichula. Quem será? Homem, 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 homem. Tem uma música na tira. Alô? Qual é o seu nome? Oi? É Alice que tá falando? É, quem gostaria? Ô, dona Alice, a gente é aqui do classificado de emprego e viu que a senhora tá querendo emprego como guia turístico de beco, não é isso? Como é que é guia turístico? De beco. Se inscreveu o cura, o que foi que se inscreveu? Ah, que isso é um emprego muito arriscado, dona Alice, que vocês se inscreveram, mas tem que saber que é pra levar turista pra boca de fuma, assim, com as quebradas muito escuras, tá entendendo? Não, meu filho, eu não sei não, dá licença, o que é que tá acontecendo? Oxi. Será que eu tenho que chamar um advogado pra ver o que que é isso? Não, eu queria que você chamasse cabeça de pichula, porque essa inscrição tá no nome dela. Aqui não existe isso não, que palhaçada é essa? Cabeça de pichula? Cabeça de pichula? Eu tenho mais... 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 Alô? Ei, cadê a cabeça de pichula, hein? Tá vendo o... Da sua mãe, seu crequinho, seu filho de uma égua? Tá tomando buraco pro seu... Vou nada... Pera, pera... Alô? Alô, não. Cadê a cabeça de pichula, hein? Pode ser o p**** do p**** da tua mãe. E cabeça de pichula, hein? O p**** vai ter a p**** da tua avó. Eu respeito, viu? Respeito a maná, rapazada, deixa o saco, procura respeitar uma pessoa que nem eu tenho. Tu parece que também tem a cabeça de pichula? Vai cagar, pai. Vai cagar, pai. Eles parecem que é a verdade. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção Responde. Mande sua pergunta. Mande agora. Grava aí o microfonezinho. Manda aqui no meu zap que eu respondo na hora. É o 85DD. 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Chama! Uma coisa pra mim, Moção. O que é que tem dia aqui de noite é escuro pra caramba. Patência, o que é que tem dia que de noite é escuro? É o seguinte. Acontece quando você não paga a conta de luz, não sabe? E você sabe que o que acaba com o dia é a noite. Não, não. Eu quero saber se alguma vez na sua vida você foi soltar um pum e se deu mal. Bença, ela tem voz desanimada, né? Hum, parece que tá acelerado. Pensa, quem se deu mal foi quem vinha atrás de mim, sabe? Que aí vem a gente se afasta de algumas pessoas e elas insistem em vir atrás de a gente. Aí você liga o roteador e ela recebe a caquinha via wi-fi. Pensa. Mais informação para mudar a sua vida, quem sabe a sua life. Isso a sua life é mais importante. Fátima Bermartes fala sobre a vida amorosa. Oi, minha vida amorosa, que lute. Que eu já desisti já. É demais, é demais. Mais uma com a traia, ó. Grazi Massa Fera diz que conta histórias de era uma vez para a filha dormir. Ah, Maria Mamãe, que essa manhã, ela contava tanto, ela balançava a gente na rede, aí ficava contando essas histórias, ela dizia, era uma vez um menino que só tinha uma perna direita. Isso. Porque a outra era a esquerda. A Pitu tem uma sugestão primeira para você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da Livre. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitu, arroba Pitu e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone para contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda o negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitu! E o Céria, bom bem, ela tem um buchinho aí chamam ela de emprenada. Eu sou um caprenha, não é, parece naquele buchinho... O assunto que eu vou puxar para ela é para dizer que ela, assim, está querendo, sei, modelo de calendário de borracharia. Alô! Alô! É Dona Ricélia? É ela mesmo! Tudo bem com a senhora, Dona Ricélia? Tudo jóia! Dona Ricélia, eu sou açougueiro e retratista nas horas vagas e a senhora se inscreveu para ser modelo de calendário de borracharia, não é isso? Eu não! Eu me inscrevi nisso aí! Ah, mas a senhora se inscreveu para tirar essas fotos para ser modelo de borracharia, que vai ficar nos postos, nos banheiros, nas portas da borracharia, a senhora só de biquíni e calça leg, não é? É... Ave Maria, eu tenho pavor de tirar foto, eu pareço uma macaca por ano, Deus é mais! Pois, Dona Ricélia, a senhora acredita que quando a pessoa escândalo da Torque botou seu nome, ela se inscreveu com apelido! Com... Como é apelido? O apelido que ela escreveu a senhora aqui é emprenhada, que a senhora tem um buchinho, né? Vai tomar banho que você ganha mais! Emprenhada! É, vem! Eu não vou ligar nenhum, vem! A senhora é capada! Alô! E senhora já tá de biquíni pra gente bater as fotos? Vá tomar em seu c****! Se respeite! Ela disse que sonhou comigo e me ligou! Quem? Você que ligou pra ela! E vai tomar em seu c**** mesmo e acabou! Eu não quero falar com o tuneco, emprenhada! Ó, vá tomar em seu c****! A hora do moção! O fenômeno está no ar! Zap Zap do moção! Chama! 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 Ei, manda aí seu alô onde cê que vem! Qualquer parte do Brasil eu mando um elogio! Só um filé pra você só tem aqui! Vamo ver os alô que tão chegando aí! Vai, dale, a cunha! Fala moção! Fala da gaita! Aqui é Eduardo! O que cheirão bem será? Mais trabalhando e morando em Calcaia! Sou seu fã, parceiro! Não perca o programa seu! Abraço, moção! Ela derrota! Minha potência lá na Calcaia! Obrigado! Ixi, Maria! O homem mais escorregadinho que chão de churrascaria! Ixi! Bom dia, moção! Beijo! E a Maria de Fácila Pereira! Fatinha, moção, sua fenômena, príncipa, misteriosa, consoante, rabal, sanção, sanção! Ela que sobe em coqueiro de vestidinho, tomara que caia, mas não cai! A mulher que é um iPhone com 100% de bateria! Ixi! Alô, moção! Aqui é o Chicão de Votuporanga, estado de São Paulo! Dá um alô pra nós aí, moção! Manda um abraço pra nós aí, aqui em Votuporanga! Beleza, moção? Chama a minha potência, Votuporanga, Baruchicão! Ele que chora assistindo filme pornô! Ensina... Ensina gago a falar mandarim! E tem mestrado em jogar baralho com carta de cobrança! Moção, meu gostosão! Um cheiro! Tchau! Aqui quem fala é a Luciné da Zona Leste! Um beijão para todos! Por assim, é... Ela é uma anja carregada! Ela que é um forno de padaria lotado de pão francês! Hein? Hahahaha! Salve, bicho! Eu sou teu fã! Macho velho! Manda um alô pra mim! Sou o Davi de Nova Russa, Ceará! Bora, Davi! Minha potência! Nova Russa no meu Ceará! Ele é potência! Ele é potência! Máxima! Ele que é a maçã do amor que arrancou a obturação de Serginho Groisman! Hahahaha! Hahahaha! Oi, meus amores! Tudo bem? É a Rosa de Osasco! Faz tempo que a gente não se fala! Beijo pra vocês! Tava morrendo de saudade! De novo, Rosinha Osasco! Ela que é PHD em tirar cera de ouvido com unha do dedo minguinho! Hahahaha! 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 Tem uma coisa que me dá água na boca. É o que? Um copo. O copo que me dá água na boca. Agora, o que eu faço com esse copo também é tomar um cafezinho baratá. Aí é o melhor café que há. Aquele cheirinho, você pega aquele copinho e toma. O povo chega e fica doido. Você começa o dia bem, você fica logo empolgado. Você acorda com aquele cheirinho gostoso. Na hora do cafezinho é de leite também na empresa, no dia a dia. Café baratá tem o melhor café que há. Não vai pra outro não. Aqui tem a melhor. O melhor. Toda a linha, o que você quiser. Quem diz café, já tem. Superior tem também. Tradicional tem. Toda a linha de café baratá. Produzida com o grão selecionado. Já sabe, na hora do cafezinho. É maratá. O melhor café que há. Foi lugar pra zora. É a senhora bufa. Ela tem um buraco da eventa muito aberto. Tá amarelo. Eu vou dizer que vazou uma música dos Beatles. Foi ela. O Nicky. Os Beatles. Nicky. Os Beatles. Quem é que fazia parte dos Beatles? É o John Lennon. É o Tom Johnny. Tom do John Lennon. Pô o Macaco. Pô o Macaco, não. Não. Olha. Olha. Alô. Opa. Oi. É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é. Dona Vera, a gente aqui é da BMGariola RCA. E a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles. E pelo IP do seu computador, a gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet. Ó o que, menino? Que história é essa? Pra que a senhora vazou essa música, Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não, meu irmão. Hum? Você pode ter, você tá, né? Uma pessoa errada. Espera aí que eu vou passar pro meu esposo que aí você vai explicar pra ele. Não, não. Opa. Tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles, que significa senhora bufa. Que ela tava dançando com você? É com a sua mãe. Com a sua mãe, hein? Não era Vera e você dançando. A sua mãe agora é a sua mãe, porque ela é muito p****, ela botou no p**** no p****. Nigelinho, olha. Não sei como... Deixa de... Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Alô. Oi, João Lênus tá muito chateado. Vê o seu cheiro vazado a música dele? Olha, olha, olha. Meu celular tem gravador de voz. E cheiro a bufa. E tem... E vou mandar... Vou levar pra delegacia e lá você... Nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom. Mas Vera é a cheiro a bufa. É a p**** que lhe pariu. Pela disso, você tá sem cabelo na venta, eu tenho que cheiro a bufa. Vai tomar nos infernos, vai. Tu tá tão anêmico. Cheiro essa bufa aqui. Ah, porra, o bruxo. É, a fuleiragem, monstro. Que é o legal Hollywood Field? Então, continua a fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um K, é um D, é um Osso. Caboço. É um K, é um K, é um K, é um K Tu gosta da sacanagem? É um K, é um K, é um K, é um K. E um K, é um K, é um K.